E aí, Maria? Aqui, ó, coloca a florzinha. Aqui, ó, coloca a florzinha. Ei, menina! Ei! Fala, vovô, ó. Ó teu short, ó. Ó teu short, ó. Minha irmã tá bom de usar teu short? Tchau! Eu nem sabia o que é bagunça. Ei, Maria? Ih, bebê, tu tá brincando, é? Maria e Sofia. Ai, Su! Bora arrumar? Ó, a ciumenta. Ei, ciumenta. Minha irmã, mas essa pérola é ciumenta. Maria e Sofia, dá um tchau pro papai, dá? Ó aí, Júnior, que é o brinquedo da Débora. Ou da Maria e Sofia. Eita, que vovó, eu gostei desse brinquedo, vovó. Gostou? Maria? Maria? Tadei, né, dźvó, vovó. Tadei, né, dźvó, vovó. Que lindo, amor. Tu gostou? Ei, Maria. Aí vai na piscina, Maria. Eita. Oi, 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 oi. Ii, so foi um gostoso, amor. Espera aí. Vamos lá. E ela gostou da poça de água, né? E aí, meu irmão, você vai pra onde? Vai que chuva! Vai que chuva! Ué! Segura! Caiu! A piscininha, é? Dá um pedaço de piscina. Vai pra chuva! Tem um pimentamento não, Maria. Quer ver? E aí, tá agora com o meu bolo! Certinha! Neste momento, olha, estraçalhando. Olha pra mim, Maria Sofia. Maria! Ei, Maria! Zangou, minha irmã! Olha pra vovó, tu tá estragando a planta da vovó, Maria Sofia. Maria Sofia! Eu vou mandar pro teu pai, viu? Olha, gente. Agora eu vou salvar a vida da plantinha. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau